Bora, vem! Bora! Tô em passo de combate já, hein! Também! Ah, aí sim! Pequei! Só no passinho do combate! Ai, mamãe! A porta tá fechada, mamãe! Tá não, tá não! Ele já adiantou, já adiantou! Só um lembreche, pessoal! Contato, contato, 220 graus! Sudoeste da gente, passando lá, ó! Arrisca ou deixa ele correr? Não, não, não! Deixa correr, deixa correr! Eu acerto um headshot! Ai, meu Deus! Tá admirado, Diego! Tá admirado! Que isso, porra! Caralho, meu irmão! Porra! Puta que pariu, meu irmão! Caralho, meu irmão! Quem é mais rápido no gatilho, soldado? Voltou, voltando aqui! Foi mole, galera! Meus sentimentos aqui, agora!